Esta é Maria, moradora do bairro dos estados. E este é Dionne, engenheiro responsável pelo projeto das obras de drenagem, que vão acabar com os alagamentos causados no período das chuvas. Dionne está mostrando para Maria a importância dessa obra do governo de Roraima na vida de milhares de famílias. Maria, esta obra de drenagem e toda essa gente trabalhando aí é para que a água de chuva não se acumule e seja escoada de maneira correta. Uma obra que faz bem para mim, para você e para toda a população. Obras que evitam doenças e que estão em diversos bairros da capital. Uma iniciativa do governo de Roraima que gera empregos e traz benefícios para muita gente. O governo vai realizar um grande sonho, meu e dos moradores desse bairro. A importância dessa obra, tanto ela vai solucionar o problema de tráfego de pessoas e carros, como também o problema de saúde. Governo de Roraima, pelo bem do Estado, pelo bem das pessoas.